E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como tirar um print gigante da tela do celular Samsung Galaxy A13. Com certeza você já deve ter pensado nessa função e quis tirar um print de uma área maior. Por quê? O que acontece com o print é que ele captura o espaço da tela do celular. Então se eu abrir aqui o Google Chrome, acessar aqui um tutorial, estou aqui no nosso site, no site edersonwilliam.com.br onde você confere diariamente vários tutoriais de todos os nossos canais aqui do YouTube. Todos eles vêm para cá, por exemplo, esse aqui é um tutorial sobre questões de informática do nosso canal Informaticom. Assim como outros canais que nós temos, centralizamos os vídeos aqui nesse site. Então se eu pego aqui e quero, por exemplo, um print dessa área. O normal do print é ele capturar só o que eu quero, só essa telinha aqui. Só que tem mais conteúdo para baixo e vamos supor que eu gostaria de ter também esse conteúdo no meu print. Então você vai fazer o procedimento normal de tirar print, que é o botão volume menos e botão power, que é o botão aqui da digital. Clica e segura eles, cliquei e segurei, cliquei e segurei, não na verdade, é porque em alguns celulares você clica e segura. Nesse aqui você aperta os dois juntos e solta. Vamos lá, apertei os dois juntos e soltei, tem que ser os dois juntos mesmo. Vai aparecer alguns ícones aqui embaixo e duas setinhas para baixo. Nessas duas setinhas para baixo, você vai clicando e ele vai descendo. Cada descida, ele está gerando um print maior ali do lado. Cada descida dessa, ele vai gerando um print maior e quando você estiver satisfeito, você clica na imagem e ele vai gerar esse print gigante. Já estou satisfeito, clico aqui em cima da imagem que está ficando cada vez maior que ele está gerando. Já posso ir direto na galeria, eu posso sair e ele já gravou e aí eu tiro outros prints de novo. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist com excelentes recursos desse smartphone. Com certeza, ao maratonar esse conteúdo, você vai descobrir várias dicas aí que você talvez nem soubesse e assim aproveita melhor a utilização do seu smartphone. Beleza, posso sair agora daqui e vamos lá na galeria do celular. Vou aqui clicar aqui nessa parte, vou na galeria, vou clicar para trás aqui e chegar na tela inicial da galeria. Chegando aqui, você tem a opção do print. Cliquei em cima, olha que legal isso aqui. Diferente dele ter capturado um print que caberia só um pedaço daquela tela ali, um print grande, ele gerou um print gigante. Um print com uma área muito maior e você pode agora compartilhar com outras pessoas, acessar esse print aí que ficou muito mais legal. Você dar aqui um zoom, saber como que está aqui, o que está nessa tela. É muito legal essa função aqui. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.